Oi, meu nome é Júlia Duó, eu sou aluna do oitavo semestre da graduação de Relações Internacionais da FGV E atualmente eu estou estagiando no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID O meu interesse por organizações internacionais começou no segundo ano Quando eu tive as disciplinas de Economia e de Teoria 1 de Relações Internacionais, que é Violência Política Foi ali que eu comecei a me familiarizar mais com o trabalho das principais organizações internacionais Como a ONU, como o BID, Bancos Multilaterais, Banco Mundial, CDE E comecei a me interessar mais pelo dia a dia e pela capacidade que essas organizações têm De conseguir melhorar a vida das pessoas no fim do dia Hoje eu estou trabalhando no BID, como eu já falei E as minhas atividades são diversas Eu atuo na área de inovação E o nosso dia a dia, ele basicamente inclui auxiliar o uso de inovação aberta pelos governos Que são os principais clientes do BID Então o meu dia a dia envolve tanto o mapeamento de soluções inovadoras Auxiliar no uso de ferramentas jurídicas para utilizar ou para contratar soluções inovadoras Que no fim tenta conectar então essas soluções com os desafios públicos E a Margarete Sobral, através do aconselhamento profissional, me ajudou no processo todo Desde a aplicação, preparar os documentos, currículo, carta de motivação Ela revisou, fez várias sessões comigo A gente também, inclusive, praticou entrevistas quando eu fui aprovada para a segunda fase E todo esse acompanhamento oferecido por ela, toda a experiência que ela teve Foi super importante para eu conseguir ter sucesso no processo seletivo Eu me senti muito mais preparada e confortável Me senti muito mais competitiva para conseguir a vaga Além disso, também ela me ajudou com outros processos que eu fiz em organizações internacionais Que eu também acabei tendo resultados positivos Ao longo de toda essa minha trajetória dentro da FGVRI Eu tive várias oportunidades de entender melhor o trabalho das organizações internacionais E o que eu gostaria de fazer em termos da minha carreira As oficinas profissionais, como eu comentei, a imersão E mesmo todo o aconselhamento oferecido pelo centro de carreiras Foi fundamental para que eu tivesse sucesso no processo seletivo E para que eu estivesse também muito feliz hoje no meu estágio